Salve rapaziada do meu canal, salve, salve, trazendo aqui para vocês no novo vídeo E aí galera, pra vocês que estão passando a primeira vez, se inscreve no meu canal e aperte o sininho aqui do lado pra quando eu fazer vídeo Vocês não perder a notificação e é nóis hein caralho, tamo junto Nada que você me disser vai fazer eu mudar, parar Pois é, e é nóis, tamo junto Pra quem nunca me conhece, sou eu mesmo, o El Micéas, é nóis hein, se inscreve no canal e ou... Mano, hoje eu tô trazendo a música dos MCs aí que eu me identifiquei com se eu fosse um MC né, mas eu não sou Mano, eu queria ser, mas eu não sou Mano, tem uma primeira música aí ó, mano eu não ia fazer esse vídeo aqui não, mas tá ligado que eu mandei um áudio cantando a música do cara Num grupo aí, eu vou fazer um vídeo falando que tu é um MC, sei o que, e tua voz parece que tá ligado Pois é, aí mano, a primeira música velho é do MC Livinho, ele é foda pra caralho, MC Livinho, não me dê se viu, MC Livinho, é nóis de coração, tô no chão Mano, a primeira música é aquela que ele canta, tá cheia de marra, tem essa vida aqui ó Deixa de marra, essa menina, é só porque não me provou Ela é formada, dá aula e ensina, só que hoje eu sou teu professor Diz que é aprendada, que só relaxa, quando acende e faz fumaça Eu tô sedento, ela é sedenta Mano, pois é, a primeira música é essa aí Mano, eu nunca pensei que minha voz ia ser igual a D não Vou confirmar Mano, eu não acho que minha voz parece igual a D não, tá ligado? Nunca parece, mas vou cantar porque é assim mesmo, a galera também A música é aquela, tá cheia de marra, né? Essa aqui ó Essa aqui ó Tá cheia de marra, essa menina É só porque não me provou Ela é formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou teu professor Mano, a segunda música é do MC Quequeu, aquela que ele fala Essa, essa música aqui ó Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Brisou na minha xj e gostou da minha cb Tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer Ê, Pereira, obrigado pela Kenner, Viota Quem andar de meiota, senta na minha... Mano, essa música é foda, mano Mas eu nunca pensei que os povo pode imaginar que minha voz é igual a do MC Quequeu Nunca foi, né? Claro, olha o jeito que eu tô falando pra mim, igual a dele Quem andar de meiota, senta na minha piroca Mano, minha voz não parece com a dele não, mano Mas vamos aí no vídeo, é assim ó Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Brisou na minha cj e gostou da minha cb Tá olhando pra meiota, eu vou logo te dizer Ê, Pereira, obrigado pela Kenner, Viota Quer andar de meiota, senta na minha... Quer andar de meiota, senta na minha piroca Quer andar de meiota Mano, a terceira música aí é do MC Da Leste Mano, mas agora, comparar o Samuel Miqués Contra o MC Da Leste, mano Comparar, pensar que eu sou ele Mano, aí os caras foram muito erraram pra caralho Na moral Porque primeiro, ele fazia fama, eu não faço Ele... E é isso aí, mano Mano, minha avó não parece igual a dele, nunca vai parecer, mano Pra quem é fã de verdade dele, sabe que minha avó não é, né? Tá ligado? Mano, eu sou fã dele pra porra, mano Fui até homenagem dele, ó Mano, a música que os povo tão funk e minha voz parece pra dele é essa aqui, ó Eu sou da Leste, cheguei, mas tô saindo fora Vim chamar as tops, vem, mas só se pôr agora Em grados eis quarenta grau Eu quero baile funk de midi de mil e set Olê, vai adiante, eu sou da Leste Pois é, mano Mano, eu quero ver se minha avó não é igual a dele Eu vou, eu mesmo, vou assistir o meu vídeo Quando eu termino a deitar, eu vou assistir pra ver se é verdade, mano Que eu não acredito Porque, se é louco Se comparar com a música da Leste, é muito... É o fluxo É de foda pra caralho Mano, a música vai vir assim, ó É assim, ó Eu sou da Leste, cheguei, mas tô saindo fora Vim chamar as tops, vem, mas só se pôr agora Em grados eis quarenta grau Eu quero baile funk Mano, eu vou dar o replay Eu vou, eu quero cantar de novo, sabe? Mas é verdade, mano Porque eu tô, tipo, emocionado Se comparar com um cara foda, mano Eu sou da Leste, cheguei, mas tô saindo fora Vim chamar as tops, vem, mas só se pôr agora Em grados eis quarenta grau Eu quero baile funk Mano, a quarta música é do MC Pezinho Pezinho Moleque é foda, mano O nome tem umzinho Essezinho, mano Coloca esse nome no seu nome Tipo meu nome Samuelzinho Zinho Mano, é foda Gabrielzinho Thiago Zinho Felipe Zinho Mano, é foda Até a palma Mas ela se acha mais top Só porque ganha várias curtidas Passa na rua Empina o nariz Achando que tá bonita É calçana no capa Fica com bunda A ave maria Mas que coisa feia Se acha mais gata Mais top do mundo Mais nada Convido cheio de ser O que adianta ser gata no face Se pessoalmente parece um dragão E se não fosse o tal do photoshop Duas curtidas Pra lá Tava bom Vai No face Tem um rosto limpinho Na vida Mano Eu não acho minha voz Em guarda dele não Mas tá ligado Que eu vou representar o moleque Que ele é foda pra caralho Mano Ele já mandou salve pra mim Tá ligado O moleque é foda Mano Mano, vai ver assim Ela se acha mais top Ela se acha mais top Só porque ganha várias curtidas Passa na rua E pina o nariz Achando que tá bonita É calça na nuca Pra ficar com bunda A ave maria Mas que coisa feia Se acha mais gata Mais top do mundo Mais nada Com o ouvido Cheio de ser O que adianta ser gata Não fez Se pessoalmente parece um dragão E se não fosse o tal do photoshop Duas curtidas Pra ela Tava bombar Não fez Se tem um rosto limpinho Na vida real É cheia de espinha Passa na rua Que ela é comenta Que feia Ela fica toda iludida Tá se achando demais Tá pensando Que é a Cinderela Amiga dela Tem duas curtidas E é mais bonita Que é ela Essa daqui O pezinho que fez Só pra que conheça Alguma fumozinha Que é fia Pra porra Parece a Fiona E se achar Que ganha curtida Mano A quinta música É a do MC Pikachu Eu não Eu não sei Se minha voz É igual a dele Só quando eu tô Meio rouco Que qualquer pessoa Que tiver rouco Vai ter a voz Em guarda dele O cara Dessa é uma música Nova dele O MC Pikachu É pai das tretas GR6 Não é pra nem Anunciar meu vídeo Caio Troutor É nóis E é isso aí Mano A música dele É essa aí Toma Vai Toma Sua gostosa Vai Toma Vai Toma Sua gostosa Vai Toma Vai Toma Sua gostosa Toma Vai Toma Sua gostosa Vai Toma Vai Toma Sua gostosa Atenção mano DJ Mano A música é muito foda Tá ligado E vamos E vamos pra música E é nóis Posso começar? Então vai Ai 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 Caramba Eu tô passando mal GR6 Tô Tô zoando Tô zoando Não Tênis meu canal É só uma brincadeira Mano Tô passando mal Tênis meu canal Tênis meu canal Vai Toma Sua gostosa Mas Seu cupão de toma A noite toda Toma Toma Seu cupão de toma A noite toda Toma Toma Vai Toma Vai Toma Sua gostosa Vai Toma Vai Toma Sabe Mano E a última música Mano Se seu filho Ou sua filha Alguém Que você conhece Vai fazer aniversário Qualquer dia Desse mês Mano Manda eles me contratar Mano Baratinha Baratinha Manda eles me contratar Eu pinto o cabelo E Coloco Meu olho de mentira Pra parecer com a dança Pedrinho Que minha voz Eu penso Eu acho que minha voz É igual a dele Os caras me pediram pra me fazer E eu acho também Que minha voz É igual a dele Aí vocês me contratam Pro aniversário Aí eu chego lá No aniversário Só Os povos já vão gritar Mano Que Mano A música dele é foda Mano É Ó Se liga na música Hit do verão Que as novinhas Vai se amar Hit do verão Que as novinhas Vai se amar Hit do verão Que as novinhas Vai se amar Hit do verão Que as novinhas Hit do verão Que as novinhas Vai se amar Tua boca secou Você tá com calor Minha piroca Vai te refrescar A música é foda A voz dele é foda Mano Mano Pode me contratar Mano Meu número vai estar Na descrição do vídeo Pode me contratar Vou estar Vem aqui em mim A roupa e tal E tal E é nóis Só papo Só E é nóis Senão Canta a música Tipo assim A música Tipo assim Hit do verão Que as novinhas Vai se amar Caralho Hit do verão Que as novinhas Vai se amar Sua boca secou Você tá com calor O R7 vai te refrescar O R7 vai te refrescar Sua boca secou Você tá com calor Minha piroca Vai te refrescar Vai! Gostei, gostei, gostei É nóis Não Hit do verão Que as novinhas Vai se amar Caralho Hit do verão Que as novinhas Vai se amar Sua boca secou Você tá com calor O R7 vai te refrescar Esse bumbum faz tumba Esse bumbum faz tumba Esse bumbum faz tumba Bala tum, bala tum Joga ele pro ar